Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que seja tudo ótimo com vocês. Hoje decidi mostrar-vos então o que é que vou levar, vou sair agora, o que é que vou levar para sair, qual é a minha roupa do dia. Então, hoje fiz aqui uma mistura de preto e assim, um turquesa, um azulinho, então vou começar pela camisola. É uma camisola que comprei, eu acho que já tem quase dois anos, esta camisola, comprei no corte inglês, é de uma marca espanhola, ela é toda cheia de corações pretos, é quentinha, é muito quentinha até, e é de uma marca espanhola que é a Agatha Ruiz de La Prada. Eu também tenho umas t-shirts, às vezes compro umas coisas no corte inglês desta marca e gosto de... As coisas estão sempre alegres, estão sempre divertidas, não sei se conhecem, se já compraram coisas lá deles. Eu tenho uma t-shirt também, que eu depois mostro-vos quando se for verão, também assim, cheia de corações, de todas as cores. Portanto, ela gosta muito do tema dos corações e a roupa tem muito isto e flores, também tem perfumes, por exemplo. Portanto, assim, azulinha, estão a ver, e preto, assim, de cote redondo. É uma camisola normal, pronto, digamos assim, eu meti à frente, aqui assim, meti um bocadinho dentro da saia. Pus um cinto, este cinto é da Stradivarius, tem assim uma conchinha aqui do mar, da Stradivarius. Pus uma saia de veludo cotele, sabem, este veludo cotele, assim, fininho, que é assim, estreitinho, risquinho. É da Mango, é uma saia da Mango, é assim, muito clássica, é uma saia muito normal. Por acaso, não tenho blazer igual, é mesmo só a saia, assim, e faz assim até uns riscos nela. Assim, estão a ver, portanto... E eu acho que é muito confortável também, é forradinha, portanto, não prende nas meias, nem nada. As meias são da Primark, são de 200, de densidade, portanto, são bem opacas, bem fortes, assim, são aquelas que eu uso geralmente no inverno, que gosto de comprar no inverno. E já que estamos aqui, as botas são as da Zara, com um bocadinho de salto, assim, não a ver de verniz, assim, portanto, para dar aqui um toquinho. Esqueci de vos dizer a camisa, convém também, pus uma camisa por baixo, esqueci de vos mostrar. Também é da Mango, é preta, assim, estão a ver, é normal, é na seda, aqui assim, também posso-vos mostrar, assim, estão a ver aqui o punho. Eu não a tenho, assim, fechada, fiz assim para fora, vou pôr um blazer, que vos mostro já também qual é em seguida. Pus aqui também, assim para dar um toquinho dourado, este fiozinho, é fininho, comprei, eu penso que este comprei na Bershka. Sabem, às vezes, a bijuteria da Bershka, quando tem, assim, eu acho que faz parte de um conjunto de três. Este tem, assim, aqui uma boquinha, pois tem um que acho que tem uma setinha e um coração, e o outro é, assim, mais comprido, eles eram, assim, três. E este, assim, mais curtinho, pus aqui, assim, só para dar um toquinho de dourado. Para jogar aqui com o cinto também, que é a conchinha dourada, não é verdade? Vou pôr, vou-vos mostrar, vou vestir um blazer preto da Zara, assim, pus aqui, assim, dois pinos, comprei, eu penso que estes os comprei na Tiger, eu gosto muito de comprar pinos na Tiger, vocês sabem. Pus aqui, assim, é um golfinho aqui, um olhinho, assim, vou vestir até para vocês verem como fica. Portanto, uma saia, assim, destas de veludo, assim, cotelê, fica giro, podem vesti-la com qualquer blazer preto, pode ser de veludo até, se quiserem, até podem pôr um de... Não sei se agora aqui está bom, mas pronto, não estou com o espelho, mas aqui sim, mas penso que sim aqui. Portanto, estou a ver, fica assim, fica bem um blazer preto aqui. Como eu estava a dizer, podem vestir com blazer preto de veludo, este não é veludo, este é mesmo, assim, uma fazenda que não é muito grossa até, assim, mas na Zara ou noutro sítio qualquer encontram, de certeza, um blazer preto que gostem. E fica bem, assim, com estas saias, assim, com calça também, mesmo calça também de veludo, cotelê, por exemplo, ou mesmo liso. Fica giro também, podem também fazer mesmo, se arranjarem mesmo fato, com saia igual, ou com calça igual. Vai-vos dar para tudo. Para irem trabalhar, se quiserem um look mais descontraído, com uma calça de ganga, uma camisa branca. Portanto, um blazer preto é imprescindível nos nossos armários, não é verdade? Porque o blazer é assim, então, assim, ajustinho, comprimento normal, portanto, eu acho que é mesmo um clássico, este, assim, é um clássico. Vou pôr com mala preta, mala preta e pus aqui, assim, um lencinho, este lencinho que comprei na Zara. É, assim, preto e azul escuro, aqui amarelado, assim, e turquesa. Para puxar um bocadinho o turquesa, pus, assim, só, simplesmente, na mala. Eu gosto de ver, às vezes, todas as alças das malas aqui, são, assim, mais curtinhas. Eu acho que fica giro pôr-vos, assim, e dá um bocadinho de cor também, não é verdade? Portanto, assim, estão a ver na mala. Vou-vos mostrar o verniz. É, deixando-me só aqui pôr a mala. Bom, o verniz que tenho é o H53 da Andrea, da gama Hibrid Gel, assim, portanto, é mesmo, assim, um chamativo, um turquesa, um turquesa, assim, bem chamativo, é o H53, espera, assim é que está direito para vocês, H53, portanto, estão a ver. Eu gosto muito destes vernizes da Andrea, dão, assim, um brilho e um preenchimento, como se fosse unha de gel, mas ele é normal, o dizer aqui Hibrid Gel, é um verniz normalíssimo, sai com qualquer removedor, com ou sem acetona, portanto, é assim esta cor, achei que ficava bem aqui para fugir um bocadinho e também para dar um toque de cor. Portanto, aqui o Hibrid Gel. O batom, este, tenho usado muito este batom, e acho que vou continuar a usar-o esta semana, estou a gostar muito, é o da Kiko, este é o 01, da coleção do Dia dos Namorados, ainda podem comprar, ainda há à venda, e é assim um tom rosa, velha, castanhado, gosto dele nos lábios, não é mate, dá assim um, é um cremoso, mas ele até fica, eu até tenho gostado dele nesse aspecto, fica, acho que fica bem assim nos lábios, sabem, não sai logo, pelo menos não, a mim não me faz, gosto, faço com um delineadorzinho, e depois preencho-se aqui com esta cor, estou a gostar bastante, e vou-vos mostrar o perfume, porque é uma estreia, é um dos últimos que comprei, é o Yes I Am Pink First, portanto, é um batonzinho da Cacharel, este é o cor-de-rosa, também há o vermelho, que foi o primeiro que saiu, e agora vai sair, eu tenho a impressão que, agora no mês de Março, vai sair o roxinho, assim, aqui ali lazado, eu ainda não o vi na perfumaria, nem nada disso, só o vi nem online, assim, nas lojas, costumo comprar online os perfumes, ainda não apareceu, mas deve estar quase, e então este é o de 50 ml, portanto, é assim um cheirinho doce, cremoso, mas é um doce prefrutado, estou a gostar bastante, é um outro parfum, vou-vos fazer depois um review, mesmo sobre ele, assim, a dizer-vos as notas, e isso, para verem se também se gostam, se faz o vosso gosto, e acho que vale a pena, eu, para já, digo-vos, acabei de pôr, agora, assim, não é? Está-me a cheirar muito, vamos ver, agora vou pôr ainda no blazer, antes de sair, portanto, assim, aqui, uma pulverização, não posso pôr muito direto aqui à camisa de seda, já sabem, temos que ter um bocadinho de cuidado, mas assim, se for, assim, um bocadinho distante, não é? Algumas pulverização, assim, e tá, e depois ainda vou pôr-se aqui mais um bocadinho nos pulsos, e aqui atrás também, talvez, mesmo à saída, mas é um cheiro maravilhoso, é um cheiro doce, mas é um doce para frutado, frutos vermelhos, ok? Depois, estejam atentas que eu vou fazer vídeo sobre ele, ok? E pronto, foi este, então, o look para hoje, espero que tenham gostado, ok? Também vou agora só pôr o vídeo no canal, e vou já sair também, ok? E vim aqui partilhar com vocês, tinha um bocadinho de tempo, vim partilhar, então, com vocês, o look para hoje, ok? Espero, então, que tenham gostado, obrigado por terem assistido, e encontremos-nos, então, amanhã, com mais um vídeo, beijinhos! Tchau!